Música Ai que droga, esse despertador miserável vai me acordar de novo, eu só quero dormir Ai que droga, vou ter que fazer isso eu mesmo Mãos a obra Onde é que eu tô? Pai eu tô com fome Mãe cadê o papai, onde é que ele tá? Peraí o que? Melhor eu ir embora antes que a mamãe fique irritada Ceratops velho amigo, há quanto tempo Tava com saudade Ah então é você Braquiosauro Me diz por que? É que eu estou apaixonado por uma garota Eu não sei se ela gosta de mim Como assim não sabe se ela gosta de você? E é por isso que me chamou aqui Eu queria sua ajuda Por que a minha ajuda? Só me diz o porquê, só isso Bem você é casado e tem dois filhos Com a traique Tá bom eu te ajudo Mas vai ter que me pagar no final hein Se você me ajudar eu vou deixar você comer toda a grama que tem no meu quintal Ô Ceratops, você tem certeza que esse é o caminho? Eu tô com mau pressentimento Fica frio Braquiosauro E pra que eu teria que fazer isso aqui mesmo? Tá bom então Me desculpa pro Carnotauro Eu só queria provar meu valor pra você Tá brincando? Você foi o garoto mais corajoso Tchau Tchau Tchau